Quero te entregar uma declaração aqui, para que você assine que tudo que você mostrou ali são fatos reais. O artigo 38 do Código Penal classifica a calúnia como um crime passível de prisão. Droga, ministro, é o seu currículo. Droga é a sua gestão frente ao MEC. Zeca Dirceu, se eu contar alguma mentira, eu sou processado. Então, pode me processar. Eu não boto o meu nome numa coisa que o senhor escreve, a não ser que um advogado me autorize. Quanto ao meu currículo ser uma droga, eu sou formado na USP, na FGV, Chapel Hill, na Carolina do Norte, Erasmus, em Rotterdam, na Holanda. Tenho diploma reconhecido Tec Monterrey, na Universidade Chinesa de Hong Kong. Meu currículo pode ser ruim, mas é muito melhor ter um currículo, mais ou menos, do que ter ficha corrida ou uma capivara. E o senhor falou aqui que o que eu estou fazendo é um crime passível de prisão. Olha, eu não entendo de prisão. Acho que o senhor pode me dar algumas aulas disso. O que eu estou fazendo é um crime passível de prisão, mas é um crime passível de prisão.